O projeto Blume já possibilitou desfiles a 27 jovens designers no Portugal Fashion e a 3 marcas emergentes. Neste ano, o concurso elegeu 8 finalistas, dos quais daqui a pouco saberemos qual será o vencedor. O projeto Blume já está em seguida. Abertura 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 Vamos lá. 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 Pedro, primeira pergunta, estás a estudar moda ou onde é que estou a estar? Não estava à espera. A sensação é a melhor coisa de sempre mesmo. Oh pá, eu acho que não há sensação mesmo. Como é que surgiu esta inspiração? A inspiração? A mulher que eu sempre quis era uma mulher super dramática e super mórbida, quase a morrer. Daí tem pegou uma obra de uma obra de novo. Daí tem pegou uma obra de nove fotos. Em cada foto é o autor a enterrar-se. E eu inverti a obra, ou seja, ele a desenterrar-se. Portanto, é uma mulher, portanto, é uma mulher assim da terra, portanto, é uma mulher assim da terra, super dramática e a obra era preto-branco, portanto, daí também ser o preto e o branco. E o conceito depois surgiu daí porque também era uma obra que eu identificava-me imenso. Lá está por ser o enterrar e o dramático que era e daí surgiu. Planos para o futuro. Pensas seguir, continuar a seguir a carreira de estilista. Sim. O que é que pensas fazer agora no futuro? No futuro quero acabar o que estou a estudar de moda técnica, como é óbvio. Claro que dedicar-me também às minhas próximas coleções e depois vejo. Como criador, como é que consideras o estado da moda portuguesa neste momento? Está a melhorar, está a melhorar. A cada edição do Portugal Fashion sente-se que há mais pessoas atentas aos jovens designers, que antes era difícil e acho que está a ir por um bom caminho. E o Portugal Fashion, como é que o descreves? Se pudesse descrever assim... Super minimalista, eu acho. Eu acho que é mais essa onda. Olha, obrigada. Vai vos desejar agora. Obrigado.